Quem você gostaria de ver no ataque do Atlético na vaga deixada por Diego Tardelli? O meio campo Richarlison, por exemplo, sugeriu o irmão dele. Mas cada um tem uma aposta, uma oferta. Os empresários, então? E é com esse tititi nos bastidores que o Galo enfrenta o Ipatinga no domingo. A Globo Minas mostra às 4 da tarde. Quando só se falava na contratação de um atacante, o Atlético surpreendeu. Contratou um lateral esquerdo. O nome de Guilherme, de 23 anos, surgiu na quarta-feira. E no dia seguinte, o jogador foi apresentado. Ele foi revelado pelo Vasco, mas passou a maior parte da curta carreira no futebol espanhol. Aí dá até para misturar os idiomas. Vai lá, Guilherme. Gasta um pouquinho do teu espanhol para o Globo Esporte. Me encontro muito bem aqui no Brasil. Creio que é uma situação bastante feliz aqui no Atlético Mineiro. Fala sério, Guilherme. Creio que venho para ajudar o Atlético, né? A demonstrar às pessoas que confiaram o meu potencial, o valor que eu posso ajudar a equipe, né? E quanto à tão falada vaga de Tardelli, tem jogador que conta com campanha no Atlético. É Alexandro. Não é porque é meu irmão, mas é um grande jogador e demonstra isso nos clubes onde passa, onde passou, demonstrou isso. É um atacante que faz gol, é diária, tem uma mobilidade muito boa. Já houve, sim, a procura. Não é nada muito concreto, até porque ele tem contrato com o Inter. Porque, com certeza, com a saída do atleta do Diego Tardelli, do próprio Obina, que são jogadores que, na minha opinião, têm a mesma característica do meu irmão, do Alexandro, com certeza seria uma peça de reposição muito boa. Foram 11 contratações na temporada. Boca de Siri em todas elas. Agora também. Eu acho que o sucesso da contratação é você não falar nada, né? A entrevista do Richard Sontas já me ligaram, de Porto Alegre. Uns 10 agentes querendo intermediar, querendo fazer o negócio do Alexandro. E se torna ruim. Todas as contratações que nós fizemos esse ano foi porque nós ficamos calados. Vamos repor, mas não vamos falar em nome, perfil, nada. Além do irmão do Richardson, Kenrisson é outro atacante que virou assunto na cidade do Galo. Ele foi para o Santos a pedido de Dorival Júnior. A diretoria tentou despistar. Ele foi oferecido para nós muito antes da saída do Tardelli. O Richardson teve um momento bom na carreira dele, com o Dorival como técnico. E nada impede que se tiver uma composição, que o Morrison vem. Mas a reposição do Tardelli, de um outro jogador, nós vamos fazer. Nada impede que sejam de dois jogadores. Pelo visto, vem mais surpresa por aí. E aí